Ele é um cara que rota por aí Puxado no asfalto com o sol alegre Respeito a irmandade é o seu lema pra rodar Veste seu colete e a estrada é sujão Um filho da anarquia e rock em reversão Oh, na estrada vou pegar Sentir a liberdade, corpo e alma relaxar Oh, na estrada vou seguir Vivendo a história do asfalto com o bebê Oh, na estrada vou pegar Forjado no asfalto e com o sol alegria Respeito a irmã de Ansel Lema pra rodear Veste-se a plete, a estrada lança o chão Com o filho da anarquia e rock e gritação Oh, na estrada vou brigar Sentir a liberdade, corpo e alma a relaxar Oh, na estrada vou seguir Vivendo a história, a lua só faz revir Oh, na estrada vou brigar Sentir a liberdade, corpo e alma a relaxar Oh, na estrada vou seguir Vivendo a história, a lua só faz revir Oh, na estrada vou brigar Sentir a liberdade, corpo e alma a relaxar Oh, na estrada vou seguir Vivendo a história, a lua só faz revir Vem lá, ruta, seguimos ao Lago Sul do Carahô Vem lá, ruta, seguimos ao Lago Sul do Carahô Vem lá, ruta, seguimos ao Lago Sul do Carahô Vem lá, ruta, seguimos ao Lago Sul do Carahô Vem lá, ruta, seguimos ao Lago Sul do Carahô